oi fala galera tudo bem com vocês começando aqui mais um vídeo para você deixar deixe o like compartilhe curta esse vídeo e bora lá para o vídeo hoje sexto sexta-feira né mas ela tem mais um dia aqui para você né deixar deixe o like compartilhe curta esse vídeo e bora lá para o vídeo vamos gravar um pouquinho da nossa manhã hoje aqui manhã dia noite a gente espera você manhã que a gente vai ver barra para tarde a noite a gente junto faz uma turnê como é que vai ver nosso dia né e bora lá né mas a gravação isso aqui vamos começar a gravar o casal né a gente vai começar a gravar o casal hoje a gente vai gravar os vídeos e vamos deixar um pouquinho como é que vai ser nosso dia no trabalho em casa né e bora lá e gente vamos gravar na rua mas antes vai ainda estar aqui tirando uns aguinhos de coco para mim né porque a gente peguei a virose né não estou muito bem aí além dos remédios né foi recomendado eu beber bastante água de coco né aí gente fora os medicamentos né tô tomando água de coco não tô conseguindo comer muito né mas tô melhorando de pouco né faz parte e agora vamos estar indo fazer gravações para o casal na rua né a mulher até apertou Daniela tem certeza que tu vai eu falo aí eu vou gente porque tipo assim eu acho que quando a pessoa tá doente ficar só em casa é pior né quando a gente sai é bom que distrai e tudo até esquece um pouco da doença mas vai dar certo aproveitar grava um pouco dos bastidores do casal e aí eu vou mostrar pra vocês foi foi e aí sabe é que está aqui me serve olha que é o bichão de cá que tu acha do né bom de estar aqui ó e aí eu acho bom que você vai gastar dinheiro com culas desse daqui pra tudo gastar de bebida o dinheiro que você gasta aqui pra botar bebida aqui nesse cula você pega e compra de fralda pro seu filho que pensa no bichinho que usa fralda é o Miguel viu é só 70 reais pega 70 reais pra você ver o que você compra de fralda viu ver o que você consegue levar de fralda deixa esse culei aí deixa esse culei aí e agora você tem um fio pavimentado vai pensar em de acordo não é errado se equipando aqui para as gravações fora porque agora gente depois que o Miguel nasceu né aí a gente anda na moto para gravações fora e a madrinha no carro mas o Miguel Vieira a dona Ana né aí tá aqui se equipando para as gravações fora né aí já tá aqui escolhendo olha as roupas de chuva que nessa época de chuva a gente anda de moto pra cima e pra baixo né ele quase não tá achando ruim que eu peço naqueles guardas de trânsito né acho que vai ficar não entrar é que só ficar um pouco curta a pessoa a pessoa a pessoa passa por cada coisa tem que testar a prova que eu tenho que ter mas é lindo tá preparado já tá preparado para a próxima viagem ficou só bom mesmo pô pronto agora tira senão daqui a pouco a maté passou no mal aí da quentura depois da gravação e da parte da manhã tô aqui na academia né ó e vira para ali ó me lembrando que a dânia sempre vem hoje ela não vem né que eu deixei ela de repouso na casa pro anãozinha dela né aí eu deixei ela repousando esses dias pra votar só semana que vem e agora tô aqui no meu trem de leve depois descansar da academia almoçada né vamos para a parte 2 de gravação para o casal né também aqui gravando aqui né adentrando o bastidor e olha como o céu está lindo essas horas chegam assim com o céu fica bonito de mar com uma né chuva é bom demais né então aqui ó gravando aqui adentrando o bastidor eu tô na gravação com meu coletezinho rapaz esse coletezinho é bom problema eu me acostumar né coluna torta e ele é para ajeitar né sofre um pouquinho né depois de terminar a gravação tamo agora aqui na oficina olha não dizem coisa não tem não tem coisa que mais gosta de oficina que essa minha moto e minha moto todo mês tem que estar na oficina bichinha já agora é para um pneu pneuzinho dela tá raça a cabana eu botei eu tô botando pneu novo novo nela né priorizar né que é segurança em primeiro lugar né pneuzinho novo para andar ó a daniele veio junto hoje comigo né fazer a companhia para ela não ficar sozinha lá né então para aí né depois de sair da oficina o que essa bicha gosta de andar no carrinho uma troca está de andar na oficina começa daqui ó aí tamo aqui né ela que gosta de andar na oficina é a moto né eu volto a gente tem uma aqui mas a Dani tem uma que sentar né eu tava falando para ela uma coisa que a gente não tinha feito mas que a gente fazia no começo era sentar aqui no lado de fora ficar ouvindo a musiquinha ela tá só ficar conversando né aí gente é vocês perguntam o que foi que a Dani foi fazer na oficina contigo a Denise gente eu fui para ver se eu não durmo porque eu tô tomando os remédios devido a virose que eu tô e gente só vocês verem o sono que esses remédios estão me dando né Denise ontem eu dormi ontem eu fui para o hospital quando eu cheguei era mais ou menos a gente chegou meio-dia eu só lanchei também um banho dormir dormir até umas cinco da tarde mais ou menos de uma hora eu vou dormir às cinco da tarde quando foi a noite gente durmi oito horas até as três da manhã oito horas até três horas da manhã acordei para tomar o remédio de novo eu até falei para ela uma estranha assim um casal acho estranho quando um tá doente que você se sente ali eu sou seu cônjuge ali né não tá ali para conversar extrair você tá ali você fica preocupada com a saúde né eu achei que a Dani dormi noite cedinho eu fui jantar oito e meia da noite eu já tava dormindo isso até três da manhã e só acordei porque eu sabia que eu tinha que tomar o remédio se não fosse eu tinha tirado direto sei que não é bom não a pessoa tá doente graças a Deus que tá aqui eu tô um pouquinho agora só que ela tá melhorando aí eu tô aqui cuidando da saúde dela né eu falei casamento é para isso né vamos ajudar a conseguir comer um pouquinho melhor hoje né não tô 100% né mas comparado que eu tava ontem eu tô bem melhor aí tô aqui com os roxuzinho gente olha só tá bem roxo do soro que eu tomei ontem na aveia né vai o Edanilson tá preocupado aí gente por causa desse roxo aqui o homem é normal é não eu sou preocupado demais porque eu sou de marcar as coisas a gente ficou roxo aqui onde eu tomei o soro aí o Edanilson vale a danhar será se é normal eu não é normal não era para ter ficado assim né mas ficou mas é normal aí estamos aqui né sentando lá de fora conversando botamos papo dia não botar uma semana para dormir cedo né terá aqui com ela que quer para ver se eu não durmo fui na oficina aqui a Denise para ver se eu não durmo agora eu tomar aqui sentar nós dois lá de fora para ver se eu não durmo cedo também então para que o som da melodia né do Miguelzinho também ali no Miguel chora eu não durmo cedo gente